A segunda edição do CEDANCE, Seminário de Dança, Contemporaneidade e Educação, aconteceu entre os dias 16 e 20 de novembro no Complexo Didático e Artístico da UFSM. O seminário teve como tema Corpo, Pesquisa e Criação em Dança e foi organizado pelo curso de Licenciatura em Dança em parceria com o Centro de Educação Física e a FAPERGS. Na edição desse ano, o CEDANCE tem promovido a participação de alunos de todo o Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Bahia. Entre esses alunos estava Tiago, que mora em Porto Alegre e veio passar a semana em Santa Maria para acompanhar o CEDANCE. Conhecendo a minha realidade dentro da URGS e conhecer essa realidade dentro da Universidade Federal de Santa Maria é muito importante, essa relação, essa troca, porque todo mundo aqui busca, querendo ou não, um crescimento. E um diálogo, eu acho que é o mais importante para que isso aconteça. Ver pessoas de fora da universidade, dentro da universidade, discutindo isso é muito importante. E é um crescimento para todo mundo. Eu acho que é isso que esses eventos nos proporcionam. Não só alunos, mas também professores e pesquisadores vieram de outros lugares para apresentar seminários no CEDANCE. É o caso de Helena Katz, professora de dança da PUC de São Paulo. É um exemplo maravilhoso para o país todo que uma região se organize, as universidades se acolham umas às outras, porque é desse jeito de pensar que a gente pode avançar, porque a gente só vai avançar junto. A gente tem alunos e pesquisadores desses vários lugares, se torna um ambiente extremamente fértil. Para a dança, não ficar repetindo formas já prontas e conhecidas ao longo da história, mas propor questões, performatividades, mostras e formas de conhecimento diferenciadas do que já existem. E assim, consolidar-se como uma área de conhecimento dentro da universidade. E aí E aí